A Cajepa está retomando hoje o atendimento presencial em seis cidades paraibana. Só agora você está voltando a Cajepa? Estavam de férias esse tempo todinho. Cadê a Poliana com essa, hein? Está voltando agora, Poliana, a Cajepa? É isso mesmo, viu, Erli? Voltando a partir desta terça-feira, o atendimento é realizado das sete da manhã até meio-dia. E também das treze horas até as dezessete horas. Mostra aqui a moeda, álcool em gel, também alguns adesivos demonstrando aqui que as pessoas devem manter um distanciamento. Tudo isso, medidas, protocolos relacionados à segurança em relação à Covid-19. E a gente convocou aqui o Pablo Alencar, ele que é gerente de relacionamento com o cliente, para passar essas informações para quem está assistindo. Pablo, são seis municípios que a partir de hoje voltam com este atendimento presencial. Quais municípios são esses? Boa tarde, Poliana. Boa tarde a todos que estão em casa. A partir de hoje, dia 1º de junho, a Cajepa retorna com atendimento de forma presencial em seis cidades. Aqui em João Pessoa, Campina Grande, Patos, Guarabira, Pombal e Cajazeiras. Das sete às meio-dia, com essa parada de meio-dia às treze horas, para que a gente possa higienizar as lojas, os locais de atendimento, retornando de treze até às dezessete horas. Aqui em João Pessoa, nós só temos este ponto, onde nos encontramos agora, que fica na Avenida Camilo de Holanda. Isso, Camilo de Holanda, 926 Turre. Por enquanto, a gente optou por não atender nas casas da cidadania, justamente por esse momento que a gente está passando de pandemia, e em João Pessoa, só nessa loja. E a gente está justamente no horário de intervalo que não tem o agendamento, não tem gente sendo atendida. Por isso, olha, que as pessoas estão aqui, os funcionários, mas não tem gente sendo atendida neste momento. Porque justamente, como eu disse para vocês no início, esse atendimento é de sete da manhã até meio-dia, e depois de uma da tarde até às dezessete horas. Mas antes de encerrar, eu preciso lembrar para você que antes de vir para cá, é preciso, Pablo, fazer um agendamento. Gente, não adianta só vir para cá, sair de casa, ah, vou lá na Cajepa, não. Tem que fazer um agendamento prévio, porque senão vai chegar aqui e não vai ser atendido. Exato. A Cajepa, justamente para evitar filas, espera aglomeração, a gente tem um site, que é o agendamentos.pb.gov.br, que lá o cliente consegue escolher a loja, o dia e o horário para ser agendado. Também, se ele entrar em contato pelos nossos canais virtuais, 115, o WhatsApp da Cajepa, 8198-4495, ou pelo aplicativo da Cajepa, ou pelo próprio site da Cajepa, que a gente também tem um assistente virtual, o cliente também consegue conseguir o agendamento nestes canais. Obrigada, Pabllo, bom trabalho para vocês e para todos aqui da Cajepa. Então é isso, viu, Erli? Retomando aí o serviço de atendimento presencial da Cajepa, nesta terça-feira em seis cidades aqui da Paraíba. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Poliana Sorrentino, a Cajepa voltando, o sistema pré-feira... Eu jurava que eu já tinha voltado. Eu? Vou mentir para tu? Eu jurava que eu já tinha voltado, né? Não custava nada ter voltado um pouquinho antes, né? 12h45...